Oi pessoal, estão preparados para ouvir uma história daquelas? Ótimo, porque está na hora do momento cabuloso! E hoje a história que eu vou contar, eu ouvi da dona Cotinhas, que ouviu da dona Herminha, que ouviu do vovô Valdemar, que era um senhor que morava numa casa toda arrumada, e que de vez em quando recebia uma visitinha da sua netinha, Maria Baderneia. Uau! E atenção, universo! Vários discos voadores invadirão o sistema solar, e eles estão por algum lugar... Ele está por aqui! Uau! Ai, cadê? Cadê o disco? Ai, ai! Acontece que a Maria Baderneia gostava de uma baderna, gente, e tirava tudo do lugar. Quebrava os enfeites da sala, revirava os tapetinhos ao avesso, e ai, nem a coleção de discos de música clássica do vovô, ela poupava. E atenção, que a invasão vai começar! E atenção, e... Uau! 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 Ah, que bagunça! É o que está a acontecer aqui! A Maria Baderneia, estes meus discos, aos meus discos de Beethoven, o que estáis a fazer, Maria Baderneia? Não são discos, são discos voadores invadindo o sistema solar! Luke Skywalker, toma cuidado! Ai, 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 meu disco, ai meu disco! Tá tragédia! O que estáis a fazer? É o que eu sempre digo, esta menina precisa aprender a criar juízo Ai, ai, mas nada adiantava, gente A menina não sabia o que era juízo, não E toda vez que ela visitava o seu avô, era sempre a mesma coisa Até que um dia, o vovô Valdemar teve uma ideia muito espertinha Maria Badernei, está cá, um presente para você O que é isso? É juízo, menina, eu a encontrei na loja de 1,99, estava na promoção Ai, cara, deixa eu ver O que eu faço com isso? Tu crias Não, mas eu não queria Ai, tem que criar sim, tem que criar juízo, como se fosse um bichinho de estimação, sabes? Tem que dar carinho, ver se está com frio, se está com fome, entende? Tenha muita responsabilidade com ele Eu? É Ih Hum, legal Obrigado, avô Ai, ai, e a Maria Baderneia, gente No começo até que gostou dessa história de criar juízo Já que isso era uma coisa que ela nunca teve antes Era então um brinquedo novo Mas o tempo foi passando E um dia a menina se distraiu e largou o juízo no chão da cozinha Ensaboa, mulata, insaboa Insaboa, noi insabuando Em saboa, mulata, insaboa Saboa, noi insabuando Insaboa, mulata, insaboa Oxe! Que vassoura é essa? O que que é isso? Oxi, mas que deve ser mais algum lixo daquela menina Maria, mas ela espalha tudo por aí Eu nunca vi coisa igual Oxi E não tem nada aqui dentro Eu vou jogar isso fora E essa vassoura também Ixi Ai, ai E foi exatamente o que a faxineira fez Ai, quando Maria se deu conta Cadê o juízo? O que que perdeu o juízo? Sai que ali, não é você não É o juízo Vê se pode, gente A Maria Baderneia Voltou a ficar sem juízo Seu avô não gostou nadinha da situação E resolveu agir Cá está, cá está pronto, 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 está prontinho Olá, seu Valdemar, como vai com boas coisas? Olá, menina, vai mal, vai muito mal A minha netinha, olha cá, olha cá Minha netinha perdeu o juízo E sabe o que ela fez? Ela quebrou a minha bengala Ela desmontou todo o meu radinho de pilha E ela pegou a minha dentadura E colocou dentro de um copo com detergente Fiquei soprando bolinhos o dia inteiro É, as coisas não vão tão bem, não é? Bom, se eu encontrar o juízo da sua neta por aí Eu aviso, senhor Muito obrigado Boa sorte Gente, mas a Maria Baderneia Estava cada vez mais baderneira Oh, menina, sem juízo, viu? Ela estava aprontando tanto Que ninguém mais queria ela por perto Ai Mas ela só o que fez com o filho da minha padaria Não aparece na padaria nunca mais Está toda quebrada Ninguém aguenta mais essa menina Que menina mais chata, gente Crendo Eles vão ver só Ai, ai E a menina resolveu procurar o seu juízo Por tudo que é canto Com atenção redobrada E não é que ela recuperou a caixinha dela No ferro velho? Fua! 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 Fala logo, fala logo Achei o juízo Ai, finalmente Que estava aborrecendo a todo mundo com esta caixinha Pois então Estava lá no ferro velho Eu achei! Ai, que bom Então agora abra Tá Nossa Nossa Tá ruim, viu? Tá Olha, tá pálido Tá esquisito Dá uma olhada Deixa-me ver Deixa-me ver Já está todo desnutrido, não é mesmo? Hã? Tem que tomar cuidados especiais Com ela Tem que cuidar Dar carinho Ver se ele está Tirar toda esta poeira Que está dentro dela E também Precisa dar banho Tem que dar banho No seu juízo Criar o seu juízo Com carinho especial Entendi Então eu vou alimentar E vou deixar o meu juízo Ó Bem forte Muito bem, menina E Maria Baderneia Tratou de criar o seu juízo Com mais cuidado De vez em quando Ela ia brincar E fingia que esquecia o seu juízo Em algum lugar Mas na maior parte do tempo Eram ótimos companheiros Bom, pessoal Assim termina mais um Momento cabuloso Não sai daí Que daqui a pouco a gente volta Fui!